Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste, tropa, começando então o novo servidor Fúria, né, bem? Antes de começar o vídeo, galera, eu já vou deixar pra vocês um recadinho, tá? Segue o Alpha lá no novo canal no YouTube, tá, tropa? Criar um novo canal só pra fazer lives, beleza? Então eu vou fazer lives lá na NinoTV e também no YouTube, tá? Porém no YouTube, galera, a gente precisa aí de mil inscritos e quatro mil horas de exibição, beleza? Então já segue lá o canal, tropa, assim que bateu um K, a gente já vai fazer lives aqui no YouTube também, beleza, tropa? Então eu vou deixar o canal aqui na descrição do vídeo, tá? Aproveita e segue lá, bem? Também não posso deixar de avisar, né, galera? Hoje é às sete e meia da noite, em ponto, tá, bem? Opa, o cara vim aqui, será que vai vim aqui? Não é possível. Bom, não tem combustível de fora, já peguei, então se ele veio aqui pra pegar combustível, né? Hoje às sete e meia, galera, tem live lá na NinoTV, beleza? Esse servidor que eu tô jogando aqui, galera, não é um servidor BR, tá? É um servidor gringo, tá? É um Ciamix. Entrei lá pra testar, né, galera? Depois da atualização, os platinosos dizem que tinham arrumado esse bug de não contar dano, né, tropa? Eu sempre gosto de jogar... Eu prefiro, na verdade, né, tropa? Jogar servidor gringo do que servidor BR, né? Bom, e aparentemente aí, galera, parece que não arrumaram o bug, tá, tropa? Não arrumaram, tá? Então pra quem tá perguntando em Alfa, já arrumaram o... Nossa, esse bug de platinosos aqui. Ixi! Ué, será que... Acho que ele desconectou de zoeira, tropa, a zoar mesmo. Ai, galera, tá com 114, ó. Será que é Hacks, Platinowski? Nossa, eu vou lá triturar meu combustível, depois eu volto. Mas daqui a pouco ele levanta, galera. Esse cara fica fazendo zoeira. Bom, galera, já triturei tudo combustível, ó. Deu 250 anos, já dá pra fazer algumas forjas grandinhas. Forja grande, ó. Uma bastante forjinha, ó. Os platinosos levantou e foi embora, tropa. Falei pra vocês, ó. Ele faz isso, galera. Na hora que vier alguém na tradezone, ele vai desconectar rapidão. Daí o cara fica ali igual um besta esperando o cara levantar. Aí o cara fica ali dois minutos esperando o outro levantar. Aí o... O infelizardo vai e levanta, né, tropa? Aí você fica lá. Poxa, tava até agora aqui esperando. Esperando renderizar minha base, né, tropa? Colocar ela no chão. Comprar um cupomzinho. Aí, galera, olha que alegria, ó. Se eu não precisar ficar fabricando base, né? Só chega e já coloca no chão, ó. O problema é que tem que ter o luxo todo na mochila, né, tropa? Pra você fabricar ela. Bom, já vou cortar o vídeo aqui, tropa. Vou voltar pra ela upada já. Bom, galera, então já estamos aqui com a base upada, né, tropa? Já vamos começar, então, nossos primeiros raids, né? Vou começar a prender a bomba óleo aqui, ó. Você vê, até a fundação tá de madeira, hein, tropa? Eu upei mesmo só o miolinho ali, ó. Meio que não compensa, galera. Você deixar a base grande assim, tá? Eu vou fazer novamente a base pirâmide pequena. Parede dupla, né, tropa? E vou... Vou salvar ela no projeto. Vou tirar isso daqui. Ela é muito grande, galera. Ela é boa pra jogar em duo, né, galera? Pra jogar em duo é top pra caramba. Pra jogar solo também dá, galera. Só que o problema é que você demora demais pra upar, né? Você coloca ela no chão ali. Ó, aqui tem uma base aqui, tropa. Parece que eu parei de dupla também? Será que vai ser o primeiro, ó... Primeiro sortudo que já vai tomar o famoso? Platin! Já tomou o famoso oi, peixe novos. Ah, tropa, outra coisa também, galera. Tem um novo hack aí, galera. É de velocidade, tá, tropa? Eu não tinha visto ainda, tropa. Eu filmei ele hoje. O hack é muito apelão, galera. Eu acho que amanhã, de manhã, eu posto um vídeo pra vocês, tá, galera? Provavelmente amanhã, de manhã, eu posto um vídeo pra vocês desse hack, galera. É muito apelão, tropa. É um hack novo, né? Eu mesmo nunca tinha visto esse hack. E geralmente a galera avisa, né, tropa? Ó, tem um novo tipo de hack. Que os caras... Ixi, vai entrar a manutenção? Bom, se vai entrar a manutenção, vamos acelerar, né? Vamos raid a logo esse negócio aí, né, tropa? Porque senão ela vai acabar ficando sem loot. Beleza? E dá-lhe raid, né, tropa? Eu não sei por onde que eu vou começar a raidar. Acho que pelo teto aqui mesmo, galera. Mas pelo que eu vi na... Eu buguei mira lá na porta. Parece que é poucas portas, galera. Só que o problema é que... É... Pelo teto aqui é 10 bombons. Se eu for pelas... Pelas portas, tiver 3 portas, aí já fica elas por elas. E a... E pelas portas acaba demorando um pouquinho mais, né? Aqui se coloca 10 bombons, já vai direto no luxo, né, tropa? Dá direto no gabinete. Ah, se eu for pelas portas, eu acho que eu vou... Se eu economizar, tropa. Se eu economizar, economiza uma bomba, olha só. Então eu vou pelo teto mesmo. Eu não sei se eu não me dá para o teto. Ó, abando. Platino! Cadê o gabinéis? Ó o dominhoca ali, ó. Tá dormindo aí, Platinovski? Dorme não, velho. Volta aqui, volto. Acordo. Tá cuidando da praia agora, né? Pronto, aí morreu na bomba ainda, ave maria. Coitado, Platinovski. Aí já tranca logo tudo aqui, ó. Não sei porquê, tropa. Meu personagem está meio que lagando. Parece que está... Sei lá, travando. Esquisito. É como se eu estivesse me movimentando lento, tropa. E não é. É bem esquisito se buguei. Nem sei se é bug, na verdade, né? Eu acho que é o que estou lento mesmo. Platino! Muito dia sem dormir, Platinovski. Aí o cérebro fica... Fica lento, né, tropa? Como é que fica? O cérebro não aguenta, né? Bem muito dia sem dormir. Bom, então, sem dormir, né, tropa. Infelizmente, o... Eu não tinha pensado nisso, né, galera. Os servidores que a gente cria pra vocês agora... Vêm com esse bug, né, tropa? Não tem como você criar servidor... É, mod pra galera. Servidor BR, né, tropa? O servidor BR é só em servidor oficial, né? Não dá pra você criar um servidor mod BR, tropa. Pra não ter aquele bug de contar dano, né, galera? De não contar dano, no caso. É, deu um luzzinho até bom aqui, tropa. Já levei um pouquinho de luz lá na base, né? Eu teletransportei. O resto eu vou colocar nos baús aqui. Porque pra quem não sabe, galera, o único servidor que não tem esse bug de contar dano é servidor BR, né? Os outros servidores, qualquer outro servidor, tem esse bug, tropa. Não conta dano, tá? Nesse servidor aqui mesmo, galera, eu vou mostrar pra vocês. Tem uma hora que eu fui trocar tiro com o cara. Descarreguei duas vezes a SMG, o cara ficou parado na minha frente, me zoando. Porque não arrancava dano dele. Arrancou acho que 13, né? Com dois pentes. 60 balas. 60 não, 70 balas, né? A SMG tem 35 balas cada uma. Deu 70 balas, tropa. 70 tiros no cara. O cara parado na minha frente. Aí eu peguei e joguei um machadinho de pedra no chão pra ver se eu tava lagado. E o machadinho de pedra foi pro chão, né, bem? Então eu não tava lagado, né, tropa? O cara só puxou a outra e pede, só na testa do Alphaben. Então os gringos já sabem disso, né, tropa? Que tá com esse bug aí. E o problema é que os gringos, quando vêm jogar no servidor BR, eles não lagam igual nós, né, tropa? Eles não ficam com esse boot quando tá dando. E aí pra eles funciona normal. Mas aí, galera, já levei o loot todo embora pra base. Só voltei aqui pra uipar agora. Então continua raidando, né, tropa? Se tiver de base de madeira e pedra no começo do servidor, vai tudo pro chão. Se tiver base de steel também com fundação de pedra. Base de ferro, eu vou raidar base de ferro também, galera. Não vou mais ficar esperando achar TNT essas coisas não. Então base de ferro vai tudo pro chão também. Se eu ia levar pra triturar, não vou nem levar também mais, não. Vou deixar sumir. Ó, aqui tem outra base. Ó, tem... Caramba, tem três tetas ali em cima. Não, só na ponta, né, tem três tetas. Imagina aqui embaixo. Opa, fundação de pedra, ó. Lá dentro também tá de pedra. É base bunker, né? Eu vou subir lá, galera. Eu vou ver a... Eu ia falar que eu vou subir lá em cima. Não tem como subir lá embaixo, né, tropa? É, ó, três tetas, tropa. Só aqui, ó. Só no último teto aqui tem três. Aí, ó. O cara coloca três tetas, só que deixa uma porta pra sair. Aí o cara... Você acha que o cara vai raidar três tetas, tropa? É só raidar a porta? É muito mais rápido. Aí! Provavelmente ali vai colocar uma escada dobrável, né? Ela tá de pedra. Se tiver tudo de pedra... Vixe, a parede dupla também. Eu achei que era só teto triplo, quatro triplo, sei lá. A parte, hein? Ah, tá de ferro, tropa. Será que tá de ferro por dentro também? Tudo? Troca, não dá pra bugar a mira, né? Tá com teto... É, parede dupla, ó. Não dá... Ah, por dentro tá de pedra. Vou raidar esse negócio aqui, galera. Vamos ver. Vou colocar bem no meio aqui, ó. Raida os dois tetos juntos. Socorro! Abre porta! Socorro! Corre, corre! Abre, portinho! Nossa, na hora, tropa! Milésimo segundo o alfa morria, bem. Platinho! Já fez platinagem hoje, bem. Ó, quase terminou de quebrar aqui já. Abre, 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 vai! Acelera! Opa! Ó, uma bomba bugou. Demorou um pouquinho pra explodir aí. Mas explodiu, né? Lembrando pra gente que se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, tá? E lembrando que agora já se inscreve no outro canal no YouTube também, tá, tropa? Onde a gente vai fazer live, tá? É Play Alpha Live o nome do canal, tá, tropa? Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu acho que amanhã... Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. O vídeo do hack, eu acho que eu vou postar lá naquele outro canal. Beleza. É, tá de estilo, galera, não adianta, não. Só gastei bomba à toa. Vou colocar essas duas aqui só pra... Pra gastar mesmo, eu não vou levar pra base. Vou dar liberação. Ah, bando! É, eu gastei bomba à toa, tá tudo de estilo isso aqui. Dá, rapaz, dá pela fundação, né, tropa? Eu não tenho bomba o suficiente. Eu gastaria 80 pombole. Os caras lá também estão online, né, galera? Daí se eu... Com o menor que eu raio da primeira fundação, os caras vêm. Ele me mandou mensagem aqui zoando que eu tava raidando. Ó, Uzi. Nossa, o cartão azul, uma Uzi, galera. Acabei de entrar no servidor. Ah, tropa, vocês têm uma ideia, ó. Servidor BR, quando você entra... É, quando você entra no início, o servidor BR, tropa, ele começa o servidor com 70 horas, né? No servidor green, quando você entra, você inicia... É, quando você entra no servidor, ele tá com 52 horas, ó. Vocês têm uma ideia. 55 horas, se eu não me engano, né? E o servidor BR, que é o servidor normal, tropa, é 72 horas, né? O servidor de... De 3 dias, que é o servidor FURIA, né? E no servidor green, quando você entra, tropa, ele já começa o servidor com 52 horas. Aí você entra no servidor lá, tá 2 horas da manhã. Você é o primeiro a entrar no servidor. Assim que abre. Aí você olha no mapa, os caras já tá lá vendendo uso, tá vendendo famas, tá vendendo TNT, vendendo explosivo, vendendo roupa de ferro. Ixi, esse bug aqui, meu Deus. O que que tá pra atirando, meu Deus do céu? Ah, tropa é o boot lá da... da... da torre. Mas... Last day...